E aí, meus amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? Infelizmente, hoje começou uma guerra, então vamos ver como as notícias no mundo da tecnologia estão hoje. Ucrânia já sofre cyber-ataques diversos da Rússia, sites de câmeras online na Ucrânia e Flight Raider têm explosão de acessos, Brasil lança o RG único e muito mais. Agora deixa aquele like e vambora! Além da invasão ordenada por Vladimir Putin, na madrugada de hoje a Ucrânia está sofrendo com cyber-ataques que derrubaram sistemas e páginas oficiais do país. De acordo com o observatório Netblocks, sites do Ministério da Defesa, do Ministério de Relações Exteriores, do Serviço de Segurança e do Gabinete de Ministros foram derrubados ainda no dia anterior. Os ataques cibernéticos não são uma novidade. Durante os meses de janeiro e fevereiro deste ano, diversas tentativas similares de desestabilizar páginas militares e financeiras foram registradas na região, já com confirmação de origem russa. Todos os sites afetados passaram por ataques da modalidade DDoS ou de negação de serviço, quando uma quantidade artificial e coordenada de pedidos de acesso a um portal faz com que ele fique instável ou saia do ar. Além das páginas do governo, domínios de bancos ucranianos também teriam sido derrubados. Segundo a análise do Netblocks, os ataques DDoS também são originários da Rússia e não devem ser os últimos, já que o conflito está apenas nas fases iniciais. A ideia seria desestabilizar a Ucrânia também nos meios digitais e dificultar a comunicação na região e a busca por informações em sites oficiais. Para evitar que os sistemas fiquem fora do ar, o Centro de Comunicação Estratégica da Ucrânia direcionou parte do tráfego para outros servidores, com o objetivo de reduzir o impacto dos acessos simultâneos. Fora os ataques de sobrecarga, o Laboratório de Segurança Digital E7 encontrou ainda um novo malware que circulou por centenas de computadores na Ucrânia e tem como objetivo apagar dados em massa. O objetivo do programa seria infectar máquinas com acesso a servidores governamentais e corromper informações, ajudando a desestabilizar serviços inteiros do país. Novos estudos sobre essa ameaça estão em andamento e ainda não é possível confirmar que ele é originário da Rússia, embora essa seja a hipótese mais provável. Até o momento, ele é chamado de Hermetic Wiper, graças ao certificado digital falso utilizado para fazer com que ele passe despercebido por sistemas de segurança. E a oferta de hoje é o smartphone Xiaomi Redmi Note 10S com 128 GB, com o menor preço aqui embaixo ou no QR Code aqui em cima. Após semanas de tensão, a Rússia iniciou nessa madrugada uma ofensiva contra a Ucrânia. O país liderado por Vladimir Putin realizou bombardeios que atingiram pelo menos seis cidades, incluindo a capital, Kiev. O clima de tensão gerado pelo conflito se refletiu na internet. Durante a madrugada, as pesquisas sobre câmeras online para acompanhar o conflito dispararam no Google. Segundo Trends, termos como Ukraine Live tiveram pico de interesse durante as últimas 24 horas. Com tantas buscas, internautas começaram a acompanhar e compartilhar transmissões ao vivo de plataformas como o YouTube. As produções que estão ganhando destaque mostram imagens de câmeras de segurança de diferentes cidades e locais da Ucrânia, enquanto uma das transmissões ao vivo que mais ganhou tração foi derrubada por direitos autorais da Fox. Outro link já conta com mais de 4 mil espectadores simultâneos. Nas redes sociais, os vídeos mostrando a situação na Ucrânia também estão ganhando espaço. A agência de notícias Anadolu, da Turquia, possui correspondentes no país atacado e está publicando vídeos exibindo os momentos após a ofensiva da Rússia. A agência mostra que, em alguns locais, a população está fazendo filas em bancos e postos de gasolina. A movimentação da população ocorre após soldados russos entrarem no território ucraniano. Outro assunto que está repercutindo nas redes sociais é o tráfego aéreo interrompido na Ucrânia. Após os bombardeios, o país fechou seu espaço aéreo e suspendeu voos comerciais por questões de segurança. O impacto da decisão pode ser visto em plataformas de monitoramento de voos, como o site Flightradar, que mostram os desvios de rotas de aviões para evitar a possível zona de conflito. O TikTok anunciou a chegada de novas medidas de segurança à plataforma em vários países, com o objetivo de proteger os usuários adolescentes de desafios e boatos potencialmente prejudiciais. Alguns desses recursos já haviam chegado aos Estados Unidos e a outros mercados no início de fevereiro. Com a implementação das ferramentas, usuários do aplicativo de vídeos que efetuarem pesquisas de conteúdo sinalizados como boato ou desafio serão direcionados a um novo guia. Nesta sessão, a rede social vai incentivar a seguir um processo de quatro etapas antes de se envolver com tais tipos de postagens. Esse processo, que pode ser encontrado em uma sessão na central de segurança da plataforma, envolve as fases Pare, Pense, Decida e Haja, que devem ser levadas em conta antes do acesso aos conteúdos considerados prejudiciais. Já as postagens que violam as políticas da comunidade continuarão sendo bloqueadas de acordo com a empresa. Além dos novos recursos para proteger os usuários mais jovens, o app de vídeos sediado na China fez mudanças na estrutura das diretrizes da comunidade. Com as alterações, desafios e atos perigosos compartilhados na plataforma passaram a ser destacados em uma categoria de política dedicada. E se você é fã do Tecmundo e quer cupons com descontos enormes para compras online que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, cursos e juntar pontos para trocar por produtos aqui do Tecmundo, no seu lugar, no nosso clube de benefícios, o Tecmi. Ele custa só R$ 0,99 para testar por sete dias e depois a mensalidade é só R$ 5,90. O link para assinar está aí embaixo na descrição. O governo federal lançou a nova Carteira Nacional de Identidade, o RG Único, que vai unificar o RG e o Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF dos cidadãos. A iniciativa prevê evitar fraudes e deve ser adotada de forma padrão em todo o país até 6 de março de 2023. A mudança, que será obrigatória, vai aposentar o RG impresso em papel em até 10 anos. A exceção à regra serão os idosos, que poderão usar a versão original por tempo indeterminado. A emissão do novo RG será feita gratuitamente pelas Secretarias de Segurança dos Estados, assim como é feito com o modelo tradicional. O lançamento do RG Único foi oficializado com assinatura de um decreto pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo documento digital trará todo o histórico de saúde do brasileiro em uma ferramenta chamada Open Health. Baseado no Open Banking, o sistema terá detalhes como tipo sanguíneo, fator RH e se a pessoa é doadora de órgãos. A partir da centralização das informações, o cidadão poderá ser atendido em qualquer unidade de saúde do país, locais nos quais os profissionais terão acesso fácil às comorbidades e a outras condições do paciente. A validação do documento será feita pelo aplicativo gov.br. Quando solicitarem um novo documento, as pessoas terão a possibilidade de validá-lo de maneira eletrônica por QR Code, por exemplo. E com essa alteração, não vão mais existir dois números de identificação, o RG e o CPF. Somente um, que vai ser universal. Pouco tempo após a AMD anunciar a disponibilidade de seus chips para portáteis, a Intel trouxe novidade sobre a sua linha de processadores para notebooks finos. Revelados brevemente na SES 2022, as novas CPUs das séries P e U chegam em breve ao mercado e foram detalhadas pela fabricante. Os chips Alder Lake, de 12ª geração para portáteis, contam com design híbrido e vão atuar em diferentes segmentos. Como anunciado na SES, a linha P conta com chips de 28 watts que serão focados em notebooks finos, mas que não deixam a performance de lado. Já a série de processadores U é voltada para modelos ultra-finos, focados em eficiência energética, e possui chips com TDP de 9 watts a 15 watts. Mesmo assim, é interessante notar que os componentes prometem um salto no desempenho e contagem de núcleos, com produtos trazendo até 10 cores e 12 threads. Um dos destaques da nova linha de processadores são os gráficos integrados Intel XE, feitos com a arquitetura própria da empresa. De acordo com os benchmarks divulgados pela companhia, a GPU integrada aos processadores mais potentes é capaz de entregar jogos como League of Legends com até 115 fps em Full HD e preset alto, enquanto títulos como Raven Six Siege e Psychonauts 2 podem ser encarados com cerca de 45 fps no médio, também em Full HD. A empresa destaca a conectividade da nova linha de chips, que traz suporte para Wi-Fi 6E e Thunderbolt 4. Os processadores também funcionam tanto com memórias DDR4 quanto com o padrão DDR5. Segundo a Intel, a linha de processadores P entrega um salto de desempenho de até 70% em modelos como o i7, 1280p. Além disso, os chips contam com otimizações voltadas para funções como navegação, edição de fotos e pacote Office de até 30%. Segundo a Intel, mais de 250 modelos de notebooks estão em produção e chegarão em 2022 com processadores da séries U e P. Quer mais detalhes sobre os processadores? Acesse o link do Tecmundo, que está aí embaixo. Karen Duque, a gerente de políticas públicas e relações governamentais do Google Brasil, publicou no blog da companhia detalhes sobre as novas políticas de publicidade. Uma das novidades foi a definição de publicidade eleitoral, que vai além do previsto na legislação brasileira e inclui todo e qualquer anúncio que menciona candidatos a cargos federais, partidos políticos e governantes eleitos, mesmo que não haja pedido de voto. O Google também está realizando um processo de verificação dos anunciantes que desejam veicular propagandas classificadas como eleitorais, de acordo com o conceito anterior. Esse processo servirá de base para construir o relatório de transparência de publicidade política que informe em tempo real os anúncios eleitorais comprados nas plataformas Google Ads e Display NVIDIA 360. Segundo a empresa, o relatório será disponibilizado no Brasil no primeiro semestre de 2022. Segundo a companhia, o relatório visa evitar interferências indevidas no processo eleitoral e dar mais transparência sobre os anunciantes que promovem publicidade eleitoral por meio das plataformas do Google. Qualquer anunciante que tenha passado pelo processo de verificação poderá veicular propagandas eleitorais e as informações do valor pago pelo anúncio serão disponíveis para qualquer pessoa. O Google vai permitir a exibição de publicidade política que mencione partidos políticos titulares de cargos públicos eletivos federais ou candidatos antes de 16 de agosto, data estabelecida pelo TSE para o início das propagandas eleitorais, visto que não necessariamente esses anúncios serão de natureza eleitoral. Então, caberá à justiça eleitoral definir se um anúncio segue a legislação brasileira ou não. E aconteceu na história da tecnologia. Em 24 de fevereiro de 1949, o primeiro foguete dos Estados Unidos a alcançar o espaço sideral foi lançado do campo de provas White Sands no Novo México. O foguete Bumper 5 era um míssel balístico alemão V2 modificado. Atingiu uma altitude recorde de 244 milhas que quebrou o recorde não oficial de 117 milhas supostamente estabelecido por um míssel V2 lançado pela Alemanha em 44. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, ou seja, semana que vem tem feriado, então não vai ter na terça-feira e sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar esse programa com o podcast, os links também estão na descrição. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. Continuem seguros, sigam as recomendações da OMS e tamo junto, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.